Lembrando que o Rafinha está no avião nesse momento, voltando para o Brasil, e deve conversar, vai conversar nesses próximos dias com os dirigentes do Flamengo para definir se volta para o clube, se não volta para o clube. Essa é uma possibilidade, né, agora, tá? Teve muita gente falando que já acertou, não acertou, não. O Flamengo já colocou para ele que ele tem uma proposta de, a proposta do Flamengo é para que ele jogue pelo clube até o final de 2021, né, se eu me der uma água aqui. E aí tem que ter um acerto financeiro, detalhes contratuais, né?